Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta. Com o jeito que é A4 aqui no canal, temos já mensagem pra ver aqui ó Encontre-me na estação, achei que seria bom que você vê Ah velho, pelo amor de Deus, quero saber disso não galera, quero saber disso não Qual abriu mais missão? Aqui não abriu não, tá de boa Então galera, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda, vamos ver como que vai sair essa história aqui né Vamos ver o desfecho dessa história, que tá ficando muito legal agora galera Agora que realmente o bicho tá pegando aqui no game né Ih, essa rua aqui tá fechada, a gente vai ter que dar a volta né Vamos lá, tá ficando muito da hora mesmo Tem umas missões ali do... como é que chama outro cara? É Frank, hein? Francis Tem umas missões ali do Francis pra fazer também né Vamos lá, número desconhecido Nico, é o Patrick McCreary Você me fez um trabalho com a Elisabeth e Torres juntos? Você me fez um trabalho com a Elisabeth e Torres juntos? Bom, se eu tivesse conhecido que era tão grande pra você Eu teria pedido que eles me matarem De qualquer forma, se você está em necessário de gastos, eu estou em necessário de um bom homem Venha para o MAMAZ, em Savanna Avenue, em Meadows Park Venha sempre em necessário de dinheiro, veja você lá Então beleza, o Pac, mais uma missãozinha pra fazer, galera Mais missão pra fazer Então missão que não falta Vamos fazer essa missão agora aqui O retrato de um assassino, vamos ver o que se trata isso aí, mano Come in, Nico I'm joking I'm sure your wife doesn't need to sleep around I'm joking I'm sure she does Funny I'm divorced My wife can sleep with whoever she wants Interesting I'm not divorced I was never married No details I need you to go find someone for me I'll be getting a picture through shortly This is important So why use me? We always use people like you Cara, Michelle, she was the same Someone with something to lose, but not much to live for What's in it for me? Two things One, you don't get a hundred murders pinned on you Two, maybe I will help you And maybe I won't Now, get access to a police computer and wait for my message, go Complicado, galera Será que a gente vai ter que roubar outro carro da polícia aqui agora? Seu contato e velha Leia a mensagem quando ela chegar Beleza Cadê a mensagem, velho? Vamos pegar esse carro aqui enquanto isso? Parece uma Land Rover isso aqui, né? Aí, manda uma mensagem Vamos lá Este é o alvo Encontre e acabe com ele Consiga uma viadora policial É, aí embaçou Qual que é o número da polícia, galera? Nossa, agora é o 799? 299? Qual que é o número da polícia? Que eu não sei 199? 199? Não, não é 199, não Nossa Vou pesquisar aqui e já volto, galera Niko, cara Eu estou indo louco Desde que eu saí, as coisas não fazem sentido As coisas nunca fazem sentido? Eles fazem sentido dentro Três meias por dia Tem tempo no jardim Lá em um dia As coisas lá estão loucas, loucas Conte-me sobre isso Quer download? Eu acho que o Playboy me quer morto Eu poderia apenas deixar ele Pair um cap no meu dom Enda tudo Isso é o que você quer? Sério? Não, não, não F*** essa p*** Eu não estou pronta para sair ainda Eu preciso de você Para pegar ele para mim Eu não posso fazer isso mesmo Ele era meu garoto No dia Isso é algo que eu não posso esquecer Você parece que você tem Minha volta, Niko Eu vou sair por isso, garoto Eu vou ficar com você Até o final Take ele para mim Isso é um pedido muito pesado, Dwayne Playboy foi o seu melhor amigo E ele sempre foi Com eu, mais ou menos Eu tenho que pensar Falta sobre isso É galera Eu fui refazer essa missão aqui Porque O meu jogo travou Quando eu fui minimizar o jogo Para pegar o número da polícia E agora sim Apareceu aquele dilema Entre o matado do Wayne E o Playboy X Que é a ligação Por isso que eu gravei A ligação para vocês Mas vamos fazer essa missão aqui Primeiro Depois a gente pensa nisso E galera Vamos lá O número da polícia é 911 Ih, já apertei errado Já, velho Já fiz cagada Vou apagar aqui 9 11 Vamos ligar aqui Escolher a polícia Então galera Eu vou matar o Playboy X Só porque Se a gente matar o Playboy X A gente vai ganhar a casa A mansão dele Né galera Se a gente matar o do Wayne Provavelmente Eu não lembro o que acontece Mas provavelmente O Playboy X Vai dar muito dinheiro Para a gente Né Mas eu prefiro Muito mais Ter a mansão do Playboy X Do que muito dinheiro Vamos ser sinceros Galera Mansão daquele cara lá É animal demais Né E eu acho que vocês vão preferir também Eu acho que a maioria de vocês Vai querer isso Agora eu quero saber Cadê a polícia Né Agora a polícia Está parecendo a polícia do Brasil Está demorando para caramba Velho Cadê a polícia Mano Caralho Trolou galera Não vai vir não Não vai vir mano Vou ter que Vou ligar de novo aqui Ah aqui 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 Não Preciso de polícia Não Eu roubo essa aqui Já era Eu roubo essa aqui E deu galera Aqui ó Sai daí meu amigo Imagina velho Você está trabalhando Lá de policial De repente É com o cara E sai roubando A sua viatura Mano Olha lá galera Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá galera Ele não está soltando não Velho Ele devolve a viatura Olha lá Que épico velho Isso aí Cara Isso é muito engraçado Quando acontece isso Onde que está aqui a polícia Então para a gente poder Mexer no computador deles Vamos lá Isso Beleza Vamos lá Computador da polícia Não Como é que é? Como é que eu mexo No computador da polícia Vamos sair e entrar de novo Só para ver se vai aparecer O comando Aí ó Agora sim Velho Não está Não está clicando Galera Galera Trolou Não está funcionando O computador não Eu vou tentar Aqui galera Já volto com vocês Meu Deus Eu não estou entendendo Galera Parece que o jogo Está bugando Aqui com o controle Do Xbox Eu tive que apertar O botão aqui No teclado Mano Para ver Porque realmente Não está dando Pesquisar Pesquisar Por foto Vamos lá Conectando o dispositivo Dispositivo sem fio Conectado Vamos selecionar Essa foto aqui Ele vai achar O cara para a gente Isso é bem interessante Velho O computador da polícia É cavalo demais Galera Por que a busca falhou? Digitar o nome Eu não sei o nome Velho Vamos por foto De novo Vamos tentar Eu tenho a foto Do cara Por que que falhou? O que que é isso? Não estou entendendo Qual que é o nome Do cara? Deixa eu ver aqui Nossa Está tudo bugado Galera Tudo bugado Tudo bugado Não estou entendendo Por que que eu não estou conseguindo Mexer no celular Pelo controle Velho Aqui Não está dando Para eu entrar No computador Pelo Nossa Está tudo bugado Cara Eu estou falando Que o jogo está bugado Agora deu Galera Agora deu Eu fiz a mesma coisa E agora deu Olha isso Como é que não está bugado Isso aí Velho É óbvio que está Pelo amor de Deus Jogo bugado Jogo bugado Jogo bugado Jogo bugado Jogo bugado Que isso Pelo menos Deu certo Deu certo Não vou me estressar Pelo menos Deu certo Vamos lá Onde que é isso Daqui Nossa Lá na outra cidade Vão atravessar A ponte Ainda Mano Essa ponte Aqui Velho Sempre acho Ela bonita Mas aquela Do GTA San Andreas Lá É muito Linda É apelativo Tanto que é Da hora Aquela lá Imagina Você está Trabalhando Você é um policial De repente Você vê Uma viatura Passando Igual a gente Passou ali Batendo em todos Os carros Que dá pra bater Absurdo Mano Está chegando Já pelo menos Chegou Beleza Ah Eu lembro Essa missão Nossa Essa aqui Vai ter tiroteio Hein galera Nossa Eu tinha que ter um coletão Aqui galera Meu Deus do céu Vai embaçar Isso aqui Cara Eu estou Muito Eu estou Querendo Muito Ir ali Comprar um colete Galera Sério mesmo Vou ali Comprar um colete Primeiro Não tem coragem De enfrentar Esses caras Tudo ali Sem colete Não Sério mesmo Eu vou morrer Cara Vou morrer Vamos vir aqui Rapidão Rapidão A gente faz isso Bom que está Aqui perto A Munation Não sei se nesse jogo Que chama Munation Também É uma loja De armas Olha os caras É Aqui não tem nome Não né Pedeu o colete Aqui ó Comprar colete Colete comprado 100% Agora sim Agora eu já tenho Coragem de ir lá Apeitar os caras Tranquilamente Sem grandes problemas Sai da minha frente Filhão Agora eu quero ver Eles me aguentar Pegar minha K47 E sentar chumbo Neles Galera Por que ele pulou Do carro Que retardado Perdi um pouquinho De coelho Anda Nico Esse jogo Ele tenta ser muito real Galera As vezes Enche o saco Viu Nossa Ele é ruim De tiro Esse cara Velho Nossa Todo mundo morrendo Rapidão Aqui velho A gente matou Os caras Rapidaço Galera Que que foi isso Mano A gente matou Os caras Muito rápido Aqui Vamos pegar umas armas Né Sempre bom Bala de AK47 Sobe nisso aí Nico Vão rápido Sobe E agora Nós estamos Que isso Essa arma Cospe bala Parabéns Cospe bala Você tá achando o que Filho É Nico Você tá precisando Fazer uma treina Na bala Na moral Nossa senhora Galera É muito ruim Ali Aqui o cara A gente pode escolher Entre matar ou não Ele Acho que eu vou matar Eu vim aqui pra matar o cara Eu vou matar Pelo amor de Deus Acho que não tem influência Nenhuma isso na história Né velho Então Eu prefiro matar Logo de uma vez Né galera Mas então era isso Que eu tinha pra mostrar No vídeo de hoje No vídeo de hoje Eu vou fazer só uma missão Porque essa missão aqui Foi um pouco mais demorada Então eu espero que gostem galera Vamos ver aqui O que o cara vai falar Mas então é isso galera Espero que tenham gostado De mais um vídeo Se tiver gostado Vocês já sabem Deixa seu like Se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Fui